A soma das idades de Rodrigo e Eduardo é 20 anos, sendo o Rodrigo 4 anos mais velho que Eduardo. Qual a idade de Eduardo? Então, vamos lá. A soma das idades é igual a 20. Vou chamar a idade de Rodrigo de x, a idade de Eduardo de y. Sendo o Rodrigo 4 anos mais velho. Então, a idade do Rodrigo corresponde à idade do Eduardo mais 4. Ele é 4 anos mais velho. Então, aqui nós temos um sistema de equação simples, onde nós vamos substituir o valor de y mais 4 no lugar do x e determinar quanto é a idade do Eduardo. Então, vamos lá. y mais 4 corresponde ao x mais o y é igual a 20. y mais y vai dar 2y. Isso vai ser igual a 20 menos 4. Então, vamos continuar aqui do lado. 2y é igual a 16. Logo, y vai ser 16 dividido por 2. y é igual a 8 anos. Então, a idade do Eduardo é de 8 anos, correspondente à letra D, conforme o cabarito. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima.